Brigadeirão é uma delícia, não é verdade? Mas só que pra você assar no forno convencional, são lá 60 minutos ou até mais de uma hora pro brigadeirão ficar no ponto. Tem algumas receitas de micro-ondas também que encolhem um pouco esse tempo, mas não muito mais. Mas se você tá com pressa e quer fazer brigadeirão, eis que a gente tem a receita que a Valéria fez e eu acompanhei, tirando fotos e gravando ali enquanto ela preparava, do brigadeirão feito na panela de pressão. Vamos aos ingredientes? No liquidificador a Valéria colocou 3 ovos e uma latinha ou uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de chá de chocolate em pó, e aqui a Valéria usou o cacau, porque o brigadeirão ficou super concentrado, ficou uma delícia, uma colher de sopa de manteiga, pode ser margarina também. Bata tudo no liquidificador, bem batido, coloque esse brigadeirão numa forma que tenha um buraco no meio, aquela forma de pudim. É importante que você use uma manteiga pra untar essa forma. Existe um produto que é próprio pra desenformar, que é como se fosse um óleo também, uma manteiga, mas na minha casa não tem disso. Então é manteiga mesmo pra untar a forma e cubra a forma com papel alumínio. Coloca água na panela de pressão. A da Valéria é um modelo mais invocado, a parte de dentro da panela de pressão dela sai, ela colocou água e colocou de volta pra colocar a forma do pudim. Mas você coloca um pouco de água, de modo que não vá cair a água quando cozinhar, né, dentro da sua forma. Tampe a panela e deixe ligada. Quando pega a pressão, você conta 15 minutos, aí você desliga, deixa esfriar, deixa perder a pressão, deixa esfriar o seu pudim, o seu brigadeirão, desenforma e decora como você achar melhor.